Glória a Deus Eu cantava a blusa vermelha Com o fusão preto e a santurinha Pra falar no telefone mudo Abandonei tudo, a paz eu não tinha Eu cantava o avião das nove Objeto nobre que me decepcionou Tudo isso eu deixei para trás O meu futuro até vale muito mais Jesus mudou a minha história Se eu partir agora eu sei pra onde vou Eita, meu irmão, como está a tua vida? Vê se Jesus voltar agora Você sabe pra onde vai? Eu cantava o homem de pedra Com uma cruz pesada e branco sem saída Eu cantava o só capilão Com o boi tufã sem luz na minha vida Eu cantava o castelo de amor Que se desmoronou no barco de papel Fui destaque na sociedade Do passado não sinto saudade Foi bom conhecer a verdade A eternidade eu vou cantar no céu O mundo precisa saber Eu não posso esconder o que me aconteceu Jesus me transformou completo Com um novo projeto de adorar a Deus O mundo nada me interessa Tudo que não presta não serve pra mim Jesus mudou meu coração E me deu salvação para cantar assim Santo, 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 Senhor Valeu Valeu Obrigado Jesus Obrigado Jesus